Você conhece o incrível besouro serrapal? Hoje o Fatos Naturais vai te apresentar esse bichinho cheio de malícia. Esse besouro é capaz de serrar pedaços de árvores, deixando cortes tão precisos quanto os feitos por uma motosserra. Seu nome, serrapal, deriva desse hábito peculiar de cortar troncos e galhos para realizar suas composições. Os adultos dessa espécie geralmente vivem pouco tempo, apenas o suficiente para se reproduzir e depositar seus ovos. Após a eclosão, as larvas se alimentam da madeira e raízes das árvores, criando galerias enormes. Em algumas espécies, o período larval pode durar até incríveis 10 anos. Com ocorrência desde a Amazônia até o semiárido, os serrapal estão espalhados por boa parte do território brasileiro. Avistar esses animais depende muito dos seus hábitos, comportamentos e da época do ano. Infelizmente, em Viana, esses besouros tornaram-se pragas, destruindo quase uma plantação de abacates inteira.